Eu acho que teve duas coisas que ajudaram muito. A volta de Eds para a Limão, acho que fortificou muito, né? Assim, queira ou não queira, o cara é o nome, né? A Limão é um... Assim, a junção de Eds com a Limão. E a principal coisa é que eu acho que a calcinha está muito bem de novo. Então, foi fortificando isso aí, mas... Eu acho que também, assim, o pessoal estava com muita saudade dessas músicas românticas, assim... E está voltando muito, né? Está mesmo, cara. Essa questão do forró romântico, o forró das antigas. Dá para sentir a diferença que está... Deu uma melhorada, assim, muito boa. O que foi, hein, Mar? O que foi? Você acha que... O que influenciou para estar isso aí? Esse movimento ganhando força de novo, cara? Faz. Você já parou para pensar, para analisar, para... Eu acho que... Assim... Eu acho que teve duas coisas que ajudaram muito. A volta de Eds para a Limão, acho que fortificou muito, né? Assim, queira ou não queira, o cara é o nome, né? A Limão é um... Assim, a junção de Eds com a Limão... E a principal coisa é que eu acho que a calcinha está muito bem de novo. Então, foi fortificando isso aí. Mas eu acho que também, assim, o pessoal estava com muita saudade dessas músicas românticas, assim... Com letras apaixonadas e, né? Com coisas assim... O movimento estava muito, assim, muito... Busca mais... Nós de TikTok, essas coisas... Acho que o pessoal também sente falta dessa parte mais romântica, mais apaixonante. Então, você vê, assim, muita gente que curte minhas coisas é tipo... 27 anos... Eu vejo lá no Instagram... 27 anos a 50 anos. A galera que... Há 20 anos atrás... Era pequenininho que curtia aquilo ali... E curtiu... E a mãe passou para os filhos... Então, assim... Tem essa questão também, assim, de... Do povo estar saudado... Estar com saudade mesmo dessa música mais... Mais trabalhada, mais romântica, mais apaixonada. Eu acho que também... E calcinha... Teve votar muito forte, graças a Deus. Eds tem votado de Palimão. E outros cantores votaram também, não foi? Não sei... Teve uma onda aí... Teve uma onda aí... De voltar, não foi? É, teve. Teve uma onda de voltar, não sei se cantores. Não sou bem ruim de memória, mas... A gente sabe que uma coisa foi puxando a outra. Foi uma bola de neve, vai crescendo e vai... É, porque o movimento forte cresce de novo. Não é isso? Você vê, por exemplo, você vê... Calypso, nesse movimento Calypso mesmo. Começou Manu... Começou Joel, mas estourou de novo com o Takaká, graças a Deus. Que é dele também, viu? Para quem não sabe, as músicas tudo é do outro. Graças a Deus, está com a caixa estourou de novo. Deixa a água cor para o povo, macho. Para o pessoal também. Aí veio o Manu Batidão, veio o... Momenta, aí Companhia do Calypso gravou um DVD de novo. Então o negócio vai fortificando. Então veio o movimento Calypso, já está mais forte de novo. Bacana. Não é, graças a Deus. Acho que é isso. O Forro Romântico, eu acho que está se fortificando de novo. É uma coisa que era... Porque quando saiu na época do Iel saiu da calcinha, Silvana saiu, Paulinha saiu, aí Et saiu da Limão, aí todo mundo... O negócio começa a ficar meio frio, né? E os caras são muito fortes, né? O povo curte isso aí. Acho que isso aí, a volta deles tudinho, e as bandas Limão também está bem. Eu acho que o nosso vai fortificando, então o negócio volta, né? Volta com força. Acho massa isso aí. Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui embaixo, você assiste o episódio na íntegra. Aqui em cima, você assiste outro corte. E nessa bolinha aqui, você se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo e me segue lá no Instagram.